Salve, salve, guerrilha! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Comigo tá tudo bem. Estamos começando mais um review aqui no canal. A gente vai falar do disco Brasil, do Ratos de Porão, disco de 1989. Você que tá assistindo aí, sabe por que a gente vai fazer o review desse disco? Não sabe, né? Porque quem recomendou esse review pra gente foi ele, Rodrigo Lima, do Dead Fish. Esse é um review VIP. Vamos lá, os três discos que você acha que eu deveria revisar, vai. O segundo, por uma questão basilar, né, do punk brasileiro. O segundo, Brasil, que pra mim é a obra-prima do Ratos de Porão. Vai ser uma delícia analisar isso, velho. Obrigado. Obrigado pela sugestão, porque vai ser uma delícia. Então, vocês que estão assistindo esse vídeo aqui no canal, a primeira coisa que vocês têm que fazer é conferir a entrevista que a gente fez aqui com o Rodrigo Lima no dia 1º de março. Eu só vou dizer aqui o seguinte sobre esse disco, tá, pra gente começar. Imagina que, assim, você pega ali uma letra de música, que você vai olhar pra ela, e essa letra de música é lá de 1989, tá? E aí você para pra ler e você pensa assim, caramba, parece o que rolou semana passada na política, né? Eu tô falando de uma letra escrita há quase 40 anos atrás. É impressionante, cara. 1989. E hoje, aqui no Brasil, a gente ainda ouve ela como uma música extremamente atual. A gente lê a letra e percebe que é extremamente atual. É isso mais ou menos o que acontece, esse choque de... Caralho, parece semana passada? É isso que acontece com você quando você ouve esse disco. O foco da crítica aqui é o sistema capitalista, né? E ele se manifesta de várias formas diferentes. É mais ou menos isso que o disco tá tentando debater. Destruição ambiental. Alô, Bebel! Repressão militar, abuso de drogas, violência, sensacionalismo, economia, educação, nacionalismo. Todo mundo aí é colocado como ferramentas de controle do Estado, do Estado capitalista, claro, né? E que fazem a nossa distopia brasileira ser mais evidente e isso é o que o disco escancara. Logo de cara, a primeira coisa que aparece no disco é a questão ambiental com Amazônia Nunca Mais. E aí o ponto é que a destruição, aqui nessa música pelo menos, é visto como um resultado do sistema capitalista e mais. Ela não pode ser, a gente não consegue recuperar o que aconteceu. Por quê? Porque já tá num estágio em que nunca mais a gente vai conseguir fazer esse país ser o que ele era em termos de mata. E nunca mais porque, primeiro, boa parte daquela terra já tá ocupada com outras coisas. E segundo, já desimou animais que viviam ali, já acabou com o ecossistema. E extinguiu muitas das espécies que ali estavam e destruiu os povos originários que ajudavam a manter aquela terra. Essa é a música de abertura. Eu adorei! E aí na música seguinte vai entrar em cena uma questão que aparece várias vezes durante o disco, que é a questão do militarismo fascista brasileiro. Eu falo que esse tema vai aparecer várias vezes porque ele é quase que um protagonista, tá ligado? Ele sempre tá dando as caras aí no disco. Tipo em Retrocesso, por exemplo, em que o foco é criticar esse tal progresso propagandeado pela ditadura militar que usava cortina de fumaça, como, por exemplo, o Tri da Seleção, ou então, por exemplo, o Carnaval, outra coisa que vai chegar na música mais pra frente, o Milagre Econômico, que aparece nessa daqui, Retrocesso, pra esconder a tortura e morte de várias pessoas inocentes, em nome de um progresso que nunca chegou. Outra música que tem esse foco é Porcos Sanguinários, que vai falar das polícias militares e do quanto essas polícias são hipócritas, já conhecidas pela repressão aos pobres, aos oprimidos, à periferia, aos negros. Todo esse contexto de violência da polícia militar é o que vai estar na linha de frente nessa música. Ah, lembrando que a polícia militar faz tudo isso pra defender o quê? Você e eu? Não. A propriedade privada. A outra música que também é foda nesse sentido é Máquina de Militar, que tá ali quase no fim do disco. Não chega a ser a última música, mas tá longe ali. Nessa música rola ali uma discussão de tipo, é como se a gente tivesse uma causa pra todo esse comportamento nocivo e fascista das polícias militares. Tipo, meio que assim, isso não veio do nada. Isso se trata de treinamento, de um processo de treinamento. Uma máquina que destrói, mói o ser humano e constrói a partir dessa carne completamente moída um ser humano violento, destrutivo, que sempre entra em embate com a periferia, com os mais marginalizados. Um outro tema que vai virar e mexer e vai estar dando as caras no disco é abuso de drogas, por exemplo. A terceira música do disco, que é AIDS, pop e repressão, vai expor esses três pontos como sendo um resultado da geração anterior, do sonho da geração anterior, do que a geração anterior viveu, que é o sexo, drogas e rock and roll. E aí no disco ele é colocado como se fosse uma evolução desse lema. Meio que assim, o sexo levou à AIDS. Não levou, né? Mas assim, o que antes era abradado como sexo, hoje a gente já não pode usar mais o mesmo lema. Porque hoje a gente tá completamente se destruindo pela doença que é a AIDS. A outra coisa do lema, por exemplo, o rock and roll, ele é a música pop hoje em dia. Não se trata mais de rock and roll e tal, é meio que tudo dentro da música pop. E as drogas, ou a liberdade das drogas e etc, é encontrada pela repressão. Não só as drogas, mas o sexo e o rock and roll também. Todo esse aspecto de liberdade encontra hoje em dia a repressão, extremamente atual. Outra música que vai falar sobre abuso de drogas é Beber Até Morrer. Ela é auto-explicativa até, de certa forma, né? É como se ela tentasse dizer pra gente o quanto a droga não é um problema de licitude. Não interessa a droga ser lícita ou ilícita. O álcool é lícito e ele destrói, mata muita gente, por exemplo. É meio que esse o debate que a música quer trazer. E a outra música que vai tratar o tema de abuso de drogas de uma maneira mais direta, a heroína suicida, que aí já não tem tanto a ver com a nossa cultura. A heroína não é uma droga que aqui no Brasil causou uma grande epidemia, como aconteceu lá nos Estados Unidos ou na Europa. Mas ainda assim o comentário vale. Por quê? Porque nessa época tá tendo uma alta do uso dessa droga cada vez mais acachapante e destruindo e matando cada vez mais gente. Então a música meio que insere também o Ratos nessa discussão sobre abuso de drogas do ponto de vista mundial e não só nacional. Um outro tema que o disco sempre vai estar mexendo nele é violência. Vai aparecer em várias músicas do disco também. Por exemplo, na música Lei do Silêncio, o que tá em debate ali é como se fosse uma descrição perfeita do que é o código de conduta dentro das periferias que são dominadas pelo comando ou pelas milícias. É aquela coisa do tipo, quando um crime acontece, ninguém fala nada, ninguém denuncia pra polícia, ninguém busca uma ajuda. Por quê? Porque quem tem o controle daquela região vai exterminar a pessoa que buscar qualquer tipo de ajuda e o Estado é extremamente ausente ali nas periferias. Ele não tá lá, não acontece nada, o Estado não fornece nada. Ele abre espaço pra que esse tipo de coisa aconteça. Meio que como sendo um resultado do processo capitalista que tá em vigor no Estado. É aquela coisa de que o medo predomina. Aliás, isso também vai estar presente na música Gil Goma, né? Que é um comentário cômico, uma paródia, com o nome de um repórter, que era um repórter conhecido por tratar batida policial da PM na periferia. Era o cara ali que tipo, nossa, tão atirando, todo mundo abaixa e sai correndo, tá ligado? Esse Gil Gomes, ele tem muito valor pra esse tipo de jornalismo. E aqui o ponto é o sensacionalismo. Como a violência é usada como sensacionalismo pelas mídias brasileiras que gostam de ficar mostrando desgraça pro povo brasileiro. Porque assim, o que a gente aprende? A gente aprende a ter medo do lugar onde a gente vive. A gente aprende a ter medo de qualquer instinto ou vontade revolucionária que a gente tenha. A violência vai dar as caras também através da psicopatia. Isso acontece em vida animal, por exemplo, em que o debate ali é um sistema psicopata que comete uma série de crimes violentos, hediondos e sempre colocado como um resultado da decadência desse sistema. E uma outra música que a gente vai ter também, que é bem pesada em tema, talvez uma das mais pesadas em termos de tema do disco inteiro, que é a Herança, que vai tratar ali de uma situação também de sensacionalismo por meio da violência. E é uma violência familiar, é um filho que mata a família inteira. Percebe como tá tudo meio que se juntando? A questão da violência com a questão militar, com a questão da psicopatia. Tem um outro dado fundamental, que é a banda tá ali, esse disco é lançado em 89, é o final da ditadura militar e já o processo de redemocratização. Já teve diretas já e etc. E nessa época existe muito de uma reflexão sobre o que aconteceu nos anos dos militares, uma vez que já não tem mais a ameaça militar ali por trás. E aí o que entra em debate é a questão econômica, a questão moral, a questão educacional nesse país dilacerado pelos militares. Tipo em S.O.S. País Falido, por exemplo. O ponto ali é econômico, né? É tipo, a gente não tem grana nem pra custear as nossas necessidades básicas. E pior, o povo cada vez tem menos dinheiro, porque o dinheiro cada vez vale menos. Plano Furado Parte 2 também vai nesse caminho. É que Plano Furado tá mais voltado a criticar o Plano Cruzado, que é algo factual e que abriu caminho pro desenvolvimento do neoliberalismo aqui no país, continuando já a almeerança dos militares. Então em S.O.S. País Falido e Plano Furado Parte 2 são duas músicas que vão tratar do sistema econômico, diretamente, de como o Brasil é refém desse sistema econômico, que só aumenta a desigualdade social. No campo da educação que eu falei, a gente tem Crianças Sem Futuro, por exemplo. É uma música que vai dialogar com isso de uma maneira mais direta. Também a música tenta escancarar um tanto do que aconteceu com escolas ruins, educação mal programada ou mal desenvolvida dentro desse processo de militarização pelo qual o país passou na mão dos militares, na mão da ditadura. Colocando como assim, ó, isso é um resultado do processo capitalista neoliberal que esteve em vigor, especialmente nos anos 70 e até agora. Uma outra música que vai nesse caminho é Terra do Carnaval, em que a gente ali é apresentado a uma situação em que o comentário feito do Brasil é um Brasil muito refém das suas festas, refém dessa sua autodestruição e que inebria as pessoas através do pão e circo. Meio que um capitalismo que tá ali entregando diversão, ao mesmo tempo que tá tirando as pessoas marginalizadas, fazendo com que essas pessoas fiquem cada vez mais marginalizadas. E pra fechar esse tema que eu falei agora há pouco, a questão moral vai dar as caras em farsa nacionalista, né? Ali o ponto é o patriotismo vazio e autodestrutivo dentro desse sistema que é um reflexo, né, da questão moralista que tá por trás de tudo que a gente faz. Essa coisa de tipo, não, é a moral da nação, é a pátria que manda. Todo o dado da tradição, da família e da propriedade, que acho que até citado nessa música, por exemplo, tá por trás dessa coisa de tipo nacionalismo e patriotismo, entende? O quanto de moral tá envolvida aí? Ainda tem outras duas músicas do disco que eu não citei em nenhum momento, uma delas é Traidor, em que eu acho que é meio que um comentário irônico ali do João Gordo a respeito do que as pessoas diziam dele e do Ratos, como traidores no movimento punk, porque foram pro crossover, foram pro metal, daqui a pouco a gente vai falar da questão da sonoridade, mas que foram pra esse caminho, né, o tal do traidor do movimento. E o fim, que é uma música instrumental, é um solo instrumental que termina com os cachorros latinos, catando os caras e mordendo os caras, tá ligado? É meio que essa a piada por trás da música. Pra gente não deixar de falar do aspecto sonoro do disco, esse é um disco que é dos anos 80 e, no final dessa década de 80, digamos que a estética e a atitude punk, elas ganharam muita popularidade, assim, na década em si, tá? Então, durante os anos 80, o movimento punk ganhou muita força, especialmente aqui no Brasil e em São Paulo. E o que significava você ser punk, por exemplo? Significava seguir um código de conduta, de vestimenta, de visual, além de ser um código de conduta pro que você ouve e o seu conhecimento a respeito das bandas que você ouve, dos discos que você ouve, o quanto do punk você conhece. Era mais ou menos essa a atitude por parte dos punks aqui nos anos 80. Qual que era a resposta dos punks? Pras outras pessoas. As pessoas que eles não gostavam, as pessoas que não seguiam esse código de vestimenta. Violência. Violência. Então, metaleiros não seguiam esse código de conduta, então a gente vai bater em metaleiro. Quem é da música eletrônica também não vai seguir, então a gente vai bater nessas pessoas. A gente vai bater, a gente vai recorrer à violência pra calar a boca dessas pessoas. Eu não vou julgar aqui nada, porque se trata de um movimento musical e a discussão é sempre mais complexa, mas o meu ponto é, essa coisa de os punks tretarem com todo mundo e tudo e a todos vai chegar no ponto em que os punks tretarem com as próprias bandas punks que eles ouvem. O Ratos é uma delas. E todo esse contexto de violência acabou, sei lá, fazendo uma galera que era do movimento punk anteriormente torcer o nariz. Tipo Inocentes, por exemplo, o próprio Clemente, que é um cara também muito representativo do punk nacional e que nessa época vai pra um outro caminho. É mais ou menos a mesma coisa do Ratos, que olha pro punk e fala, não, não dá mais. A gente não pode mais endossar essa galera. A gente vai ter que mudar de direção. E a nossa direção vai precisar ir pra esse caminho aqui, que por mais que os punks detestem, é um caminho que pra nossa sonoridade faz sentido, que é o crossover. Então o que é o crossover, no fim das contas? É uma mescla. É o Ratos de Porão com sua essência punk misturando isso com o heavy metal que vinha de fora, o metal, ou mais especificamente o thrash metal, que era muito popular nos anos 80. Isso se reflete não só na sonoridade, mas até na escolha do produtor, que é o Harris Jones, que é um produtor de thrash metal que produziu uma porrada de banda lá fora. É por isso que a gente ouve uma série de riffs, a gente ouve solo de guitarra, linhas de guitarra e de baixo mais técnicas, grooves de batera mais bem construídos e também mais virtuosos, mais técnicos, mais próximos do thrash. Enquanto o vocal ainda é extremamente hardcore, que é o vocal do João Gordo. Então aí a gente enfrenta essa mescla. Não é só no vocal, tá? Nas letras também tem muita influência do punk, o thrash metal não vai muito pra esse caminho quanto vai o punk. E além disso, também tem uma influência no tempo de músicas, músicas muito curtas, com mensagens muito diretas. O punk ainda dá as caras nesses quesitos, mas do ponto de vista da sonoridade a gente percebe uma mudança aí. E é aí que o ciclo se fecha, entende? É nessa junção entre o punk e o metal que o disco fica redondo. Bom, esse é um disco único e histórico por tudo isso que eu falei aqui. Se você discorda de mim, antes de comentar, assiste o vídeo de novo. Porque tem muita coisa que eu falei aqui que talvez você não tenha percebido e que é pano de fundo desse disco. E eles fazem um trabalho brilhante. Isso porque ele faz história tanto nas letras quanto na sonoridade. E até hoje é o disco mais ouvido do Ratos de Porão. Não é à toa, certo? Minhas músicas favoritas do disco são Amazônia Nunca Mais, que abre o disco. E aliás, tem uma citação de Guarani do Carlos Gomes aqui, que é genial. Porcos Sanguinários, Farsa Nacionalista e Herança, que pra mim é a música mais pesada do disco, tá? Vá com cuidado. Vai ser um detalhe, um mínimo detalhe. Minha nota pra esse disco é um belíssimo lá maior. Disco maravilhoso. Você precisa ouvir se você curte hardcore, se você curte thrash, se você curte punk, se você curte crossover, é quase que obrigatório. Vá ouvir esse disco e chega por hoje. Tudo nosso, nada deles. Depois de nós é nós de novo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri